. Esse é o James Mann Blackboard Report. Estamos aqui com o nosso vencedor, José Balbino Jr. Que maravilha, irmão. Diga-me como isso se sentiu. O treino é incrível. Eu treino muito no gym. Todos os meus parceiros disseram que acreditam nesse treino. Meu mestre disse que acreditam nesse treino. Então, eu faço isso. Esse foi um dos treinos mais lindos de volta que eu vi. Ele estava frio, meu irmão. Diga-me sobre isso. Como você sente? Quando você treina muito e treina muito, é tão fácil. Então, eu treino muito no gym. Eu treino todos os dias com esse treino. Eu treino 100 vezes. E eu gosto disso. Eu gosto de treinar os treinos. Eu gosto disso. Quando eu treino, é fácil de fazer isso. Isso funcionou magníficamente para você. Diga-me sobre o seu clube. Diga-me sobre o seu mestre de MMA. Diga-me um pouco sobre você vindo do Brasil. Ok. Eu treino com o Sr. Daniel. Eu comecei com ele. Ele veio aqui para nós. Ele me disse. Ele me pediu. Ele me perguntou por vir aqui. Então, eu estive aqui por um ano. E o MMA Master é incrível. O cara é uma família. Eu me sinto muito bem aqui em Miami. Então, meus parceiros. Obrigado a todos, o Master. Diga-me por melhorar meu jogo. Obrigado por estar aqui conosco no Blackboard Report. Nós estamos esperando mais de você. O que vai para você agora? Onde vai para você? Eu estou esperando. Eu espero que o time de me perguntasse novamente. É um ótimo show. Então, eu estou esperando. Eu estou esperando para a luta amanhã. Então, você sabe. A performance que você trouxe aqui, eu seguro que você está esperando você de novo. Corte Valvino Jr. Thank you, thank you. MMA Blackboard Report e MMA Masters. Boombai, o meu amigo. Boombai!